Essa sobremesa é super cremosa, geladinha, não é muito doce, é perfeita pra esses dias quentes e pra aqueles momentos que você precisa de algo rápido. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu trouxe pra vocês uma receita muito rápida, prática, sem enrolação nenhuma. É isso aí, vocês vão amar, que é muito fácil de fazer e salva né Wesley? Salva totalmente. Então pessoal, por favor, já deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário aqui pra gente e compartilha esse vídeo pra ele alcançar mais pessoas. Manda pros amigos e bora pro passo a passo. Eu vou começar colocando aqui no meu recipiente 500ml de água quente e eu vou misturar aqui 3 pacotinhos de gelatina. Eu tô usando gelatina de morango, mas pode usar a que você quiser. Mistura bem pra dissolver toda a gelatina. Agora eu já vou transferir pro meu liquidificador, porque o copo dele é maior. Mas ainda vou acrescentar aqui 500ml de água gelada. Dou mais uma misturada. É aquele preparo básico de gelatina. E agora eu coloco duas caixinhas de creme de leite e vamos bater tudo isso no liquidificador até ficar homogêneo e bem espumado. Mistura pronta. Transfere pra um recipiente. Cobre com plástico filme. É sempre bom cobrir pra não pegar nenhum cheiro na geladeira. E agora vai pra geladeira por pelo menos 4 horinhas ou até que a gelatina fique completamente firme. Depois disso, tá pronto pra servir. Apesar de ser uma receita simples, gente, isso aqui é um sucesso, porque é geladinha, não é muito doce, não fica enjoativa, fica leve. Então faz que eu tenho certeza que você vai gostar. Sem contar que você pode fazer o sabor que você quiser, né? Exato, imagina de limão, hein? Se você chegou até o final desse vídeo, dá um oi pra gente nos comentários, deixa a tag do Andinho que vai ser... Dilatina mágica. É isso, gente. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.